Doutor, minha lente de contato quebrou no meio, o que eu vou fazer agora? Meu nome é Vitor Hugo Ameira, cirurgião dentista e meu trabalho é referência na área de estética do sorriso. Bom, se sua lente de contato partiu, quebrou e você não pode ir no seu dentista para ele refazer, você pode dar algum jeito em outro dentista, pode fazer uma resina provisória, algo para quebrar um galho, se você não tiver como ir no seu dentista novamente para ele refazer o trabalho. Mas se você puder, se você estiver próximo dele, o ideal é que você volte no consultório para ele refazer a sua lente de contato, você não pode ficar com ela quebrada. Um reparo de resina é até aceitável, mas não é o ideal. Numa emergência, numa situação drástica, você pode fazer um reparo de resina, mas no seu dentista. Espero ter ajudado, um grande abraço e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!